Olá, guerreiros, falem Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo que eu preciso falar com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui parabenizar todos os guerreiros aí que conseguiram ser designados Agora, em janeiro de 2023, né, até que fim Saiu essa bendita designação depois de 2022, ansioso, agoniado Querendo saber, né, se ia passar pra próxima etapa, sim ou não Se ia ser dispensado ou se ia ser designado até que fim saiu essa designação E o que significa essa designação, né? Vou pagar o bisu no vídeo de hoje, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse ano de 2023, quero voltar forte aqui no canal, beleza? Então já se inscreve, já ativa as notificações pra você não perder nenhum bisu Quem foi designado, eu vou pagar o bisu aí, qual vai ser as próximas etapas Então não esquece de ativar as notificações, beleza? Então primeiramente aí, meus parabéns pra quem conseguiu aí ser designado, né Graças a Deus, agora é vibrar aí e aguardar a data Inclusive, mano, deixa nos comentários aí qual a data que você vai ter que comparecer Tem lá, compareça no local tal, dia tal, horário tal, no bairro tal Então deixa aí nos comentários qual é o dia da sua designação, beleza? Rapaziada, quem foi designado vai ter lá a taxazinha azul Eu vou deixar a mensagem aqui, ó, nesse lado aí pra você se orientar melhor, beleza? E pra quem foi dispensado, infelizmente, acontece, beleza? Eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? Quem se alista, rapaziada, a grande maioria dos guerreiros que se alista Mesmo querendo servir, vai ser dispensado Por quê? Porque é muita gente pra pouquíssimas vagas, beleza? Pra quem foi dispensado, eu vou fazer um outro vídeo pagando o bisu pra você também, beleza? Que o serviço militar obrigatório é apenas uma das portas de entrada Pra você se vir no exército, na marinha ou na aeronáutica Não é porque você foi dispensado que nunca mais você consegue se vir Ou entrar nas forças armadas Não, não é assim que funciona, beleza? Porém, vou deixar pra um próximo vídeo pra pagar o bisu pra vocês que foram dispensados, beleza? Mas hoje eu quero pagar o bisu aí pra quem foi designado Que muitas das vezes não sabe o que significa essa designação, né? Primeiramente, rapaziada, quem foi designado quer dizer que vai servir? Não Quem foi designado quer dizer que já vai virar cabo? Não Quem foi designado já é certeza que vai entrar dentro do quartel e vai andar fardado, vai receber? Não, rapaziada, essa designação significa que você foi apto, que você passou pra próxima etapa, beleza? E a próxima etapa vai ser a seleção geral E a seleção geral, eu vou fazer um vídeo, né? Apagando pra vocês o que acontece na seleção geral 2023, beleza? Então se inscreva no canal e ativa as notificações Então a designação basicamente é isso Quer dizer o quê? E aí, cara, parabéns, você foi apto, né? E vai passar pra próxima etapa, beleza? Alguns guerreiros aí já confundem, já se iludem, né? Ah, eu fui designado e já vou servir e tudo mais Já deixa a esperança lá em cima, lógico, tem que pensar positivo, né? Mas muitas das vezes acontece você deixar as esperanças lá em cima E acabar sendo dispensado em outras etapas Lembrando, rapaziada, que o processo do serviço militar obrigatório É feito com várias etapas E a designação, que é a que você tá atualmente É apenas uma delas, beleza? Eu vou fazer vídeo agora em 2023 Falando cada uma dessas etapas pra bisurar pra vocês, beleza? Então o vídeo de hoje era só pra pagar o bisu aí Pra falar pra vocês o que é essa designação Simplesmente quer dizer que você está apto, tá aprovado Pra ir pra próxima etapa, que é comparecer no quartel, dia tal, horário tal No local tal, beleza? Um bisu que eu posso pagar pra você Pra você que quer servir, né? É ir preparando a carcaça, beleza? Pra você aí que não é acostumado a correr A fazer barra, a fazer flexão Pra você que realmente quer servir Vá acostumando a sua carcaça, o seu corpo aí, beleza? A correr, a fazer barra, a fazer flexão Pra quando chegar no quartel Quando você for passar nos testes físicos Você não passar perrengue, beleza? Eu vou fazer um vídeo também falando pra vocês sobre testes físicos e tudo mais Mas o vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like aí pra fortalecer Estamos voltando nas atividades aqui do canal, beleza? Então deixa o comentário, compartilha que vai ajudar demais Tamo junto, então forte abraço Fica com Deus, progresso sempre, fui!